Fecho os olhos, peço para Deus que possa atender Esses versos e brosa que eu deixei E eu não sei se irão tocar em servidão Abro a porta, olho para o céu Será que já choveu? No jardim essas rosas que eu plantei E eu não sei se estão mortas ou em botão E eu me perguntei onde estão todas as crianças Todas as pessoas que eu já chamei Que eu procurei aqui e que eu tanto amei Onde estão meus irmãos? Onde estão? Abra os braços, tanta emoção Quando eu irei te ver No jardim essas rosas que eu plantei Mas eu não sei se irão abrir esses botões Fecho os olhos, peço para Deus que tente entender Esses versos e brosa que eu não sei Se eu deixei em vão tocar a imensidão E eu me perguntei onde estão todas as crianças Todas as pessoas que eu já chamei Que eu procurei aqui e que eu tanto amei E eu me perguntei onde estão Eu me perguntei onde estão Todas as pessoas que eu não sei 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 Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Ta-da, ta-da, ta-da